Você sempre quis fazer parte de um time profissional, mas nunca conseguiu meios pra fazer isso, galera? Então eu venho apresentar pra vocês o dreamteam.gg. Encontre seus parceiros de time, monte seu time profissional, comece a praticar e participe de todos os torneios pra se tornar um campeão, galera. Então entra hoje aí no dreamteam.gg e comece a montar o seu time. Mais uma semana começando, mais um vídeo de notícias aqui no canal do Gus. Mais uma vez atrasou um pouquinho, né, rapaziada, porque eu ainda estou em viagem, eu ainda estou aqui na terra do tio Sandro, estou no colo do Mickey. Eu vou embora no sábado de noite, no próximo sábado à noite, então por essa semana aí os vídeos vão ficar um pouquinho mais parados aqui no canal. Mas até que tô conseguindo manter um ritmo legal de vídeos pra vocês, etc. Essa semana eu vou tentar pelo menos trazer mais dois vídeos, não sei se eu vou conseguir, mas pelo menos vídeos de notícias aqui no canal não faltou. E vamos começar, rapaziada, que essa semana não foi tão legal mais uma vez, né, uma semana mais ou menos paradinha aí, pá. E vamos começar falando da Astralis campeã da E-League em cima da Liquid, cara. A Liquid que fez uma excelente caminhada aí rumo aí à vitória, foi quase, né, ficou no quase porque ela perdeu de 2x0 pra Astralis na grande final. O primeiro mapa aí foi em Inferno, 16x5 pra Astralis, é, realmente foi um espanco. A Astralis chegou a abrir 14x0 em cima da Liquid e a Nucky aí, o segundo mapa, 16x12 pra Astralis. Ela não teve grandes dificuldades pra vencer, né, a Liquid, mas a Liquid se mostrou uma equipe muito boa, cara. Eliminou o MBR, eliminou a Navi na semifinal e chegou numa grande final contra a Astralis. A Astralis confirmou o favoritismo dela e levou o campeonato, cara. Não posso deixar de dar aqui os meus pêsames, meus sentimentos pro Taquinho, porque o pai dele acabou falecendo. Essa semana ele falou lá no Twitter, né, foi inclusive antes da grande final que aconteceu essa coisa triste. Então, meus pêsames aí, o Taquinho, meus sentimentos, cara, força aí na caminhada que eu sei que vai dar tudo certo pra você, meu querido. Mas continuando, né, como eu já falei, a Astralis foi campeã do campeonato levando 500 mil dólares. Em segundo ficou a Liquid com 200 mil. Em terceiro e quarto lugar ficou a Navi e a Mouse, levando cada uma 80 mil. Em quintos e sextos, MBR e Finetic levando cada uma 40 mil. E Cloud9 e FaZe fechando aí a tabela em sétimos e oitavos, levando cada uma 30 mil. Obviamente, né, cara, a grande decepção desse campeonato pra todos nós foi a FaZe e a MBR. Nós esperávamos aí ver melhores resultados dessas duas equipes. E a Liquid, pra mim, foi a grande surpresa por ter conseguido chegar tão longe, né, cara. Eliminando o Navi, que era uma das grandes favoritas a serem campeã do campeonato. E ainda venceu o Navi com muita tranquilidade, com muita firmeza. Obviamente, aí, o Device foi confirmado MVP do campeonato. Sendo que a única vez que seu frag ficou negativo foi contra a Mouse Sports no dia 28, cara. Ele ficou negativo aí em oito bonecos e foi a única vez que ele ficou negativo no campeonato inteiro. Ele mereceu aí o posto de MVP, mostrando que tá superando seus problemas de saúde, etc e tal. Por enquanto, ainda, ele disse que vai alargar um pouco a AWP primária do time. O Glaive disse que vai fazer essa função pros próximos campeonatos. Então, vamos esperar pra ver como é que essa mudança dentro do time das Trails vai acontecer. E a E-League não perdeu tempo e já disse que vai fazer mais um campeonato de CSGO com um milhão de dólares de premiação, cara. Um campeonato em 2019, logo no comecinho de 2019, mas precisamente em janeiro. No dia 26 de janeiro de 2019, vai começar mais um campeonato sediado pela E-League. Ela aproveitou a grande final aí, né, do seu campeonato sediado aqui nesse ano de 2018. E já anunciou também o seu próximo campeonato, que vai ser em 2019, logo ali no comecinho. Essa semana passada, nós também estivemos Qualify. E dessa vez foi Qualify pra Star Series Season 6. Tô nele que ainda vai demorar um pouquinho pra acontecer, mas a NRG já confirmou presença no campeonato. Vencendo a Complexity na grande final por dois mapas a zero. O primeiro mapa foi Nucky, 16x4. E o segundo mapa foi Inferno, 16x7. Gente, a NRG realmente, cara, é uma das grandes equipes aí norte-americanas. Tá ali, né, junto com a Liquid, tá junto ali com a Cloud9, a MIBR, as grandes equipes que jogam no NA. Atualmente ela é a nona ou oitava melhor equipe do mundo, agora não tô lembrado. Mas é uma equipe muito boa mesmo. E eu boto fé, realmente, que esses caras vão brilhar aí nesse próximo campeonato da Star Series. Continuando aqui um pouquinho, vamos falar da Zotac Cup Masters, que é o próximo torneio que o pessoal da MIBR vai jogar, cara. Agora eles estão num período de férias, né? Eles vão ficar ali umas três semanas de férias, mais ou menos. Agora eles só vão votar ativa pra jogar a Zotac Cup Masters, como eu já falei, que vai acontecer na China, cara. Torneio que vai acontecer lá em Hong Kong e tem 300 mil dólares de premiação. Essa semana a Optic foi confirmada no campeonato, foi invitada, convidada a participar. E assim foi fechada a lista de times que vão participar do campeonato. São oito no total. São eles a VG Flash, a Tyloo, a MVP PK, a Virtus Pro, MIBR, Kinguin, Ghost e Optic. Eu acho que esse campeonato aqui, cara, o único time que tem ali um pouco de chance de tirar o caneco da MIBR é a Optic Gaming. Mas calma que ainda falta um tempinho pra gente falar desse campeonato. Quando a gente estiver bem mais perto dele, eu vou voltar a fazer vídeo. Eu vou falar prévias dele, etc. pra vocês. Do jeito que vocês sabem aqui como funciona no meu canal. Falando um pouquinho de cenário brasileiro agora, porque esse fim de semana rolou. Jogos interessantes aqui dentro do nosso Brasil. E o primeiro jogo que rolou, né, foi a grande final da Liga Pro de julho, da Gamers Club, cara. Que teve como vitoriosa aí a Virtue. Virtue que veio de mudanças recentes, né, agora tá jogando com o PKL no time. E já é o terceiro título do PKL dentro dessa line-up aí da Virtue. Dessa vez eles venceram a C4 Gaming numa grande final por dois mapas a zero. O primeiro mapa foi 16x8 aí, Inferno, pra Virtue Game. E o segundo mapa foi Dust2, 16x12 pra Virtue. Fechando com tranquilidade a série pra eles. Dois mapas a zero bem de boa. Virtue tá se confirmando cada vez mais como uma das melhores equipes atuando aí no cenário brasileiro de CSGO, cara. Com nomes como Kagatex, PKL, Destiny. Essa equipe, cara, Landin, meu. Essa equipe da Virtue realmente é muito, muito boa mesmo. Parabéns aí aos meninos por essa conquista. E outra vitória que nós tivemos esse fim de semana foi pela INTZ. Quem venceu a GC Master Centro-Oeste do Brasil por dois mapas a zero, exatamente. O primeiro mapa eles venceram aí por vantagem. Uma vez que eles tiveram uma excelente campanha no campeonato inteiro. Então eles receberam um mapa de vantagem na melhor de três. E o segundo mapa foi 16x10 aí pra Team Glacon na trem. E aí fechou a conta. E assim a INTZ se confirmou campeã da GC Master Centro-Oeste do Brasil. Pra fechar nosso vídeo de notícias vocês já sabem. O tradicional aqui tabela da HLTV que foi atualizada na segunda-feira. E as trailers continuem primeiro com mil pontos. Também com essa vitória aí padrão, não mudou nada. Em segundo tá a Navi ainda com 774 pontos. Em terceiro a Phase com 550 pontos. Em quarto a Liquid com 503 pontos. Em quinto a Mouse Sports com 388 pontos. Em sexto a Big com 287 pontos. Em sétimo a Mi BR com 267 pontos. Em oitavo a Finetic com 253 pontos. Em nono a NRG com 195 pontos. Em décimo pra fechar o top 10 a North com 180 pontos. Beleza galera? Bom, esse foi mais um vídeo de notícias aqui no canal do Gus. Qualquer novidade aqui que aconteça durante a semana. Porque a gente sabe que a NTC tá pra fazer umas trocas de players ali, etc e tal. Eu vou tentar trazer pra vocês o mais rápido possível. Podem ficar tranquilos, demorou? Esse foi o vídeo então, espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei se você gostou do conteúdo, se inscreva se você não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo, fechou? É nóis rapaziada, valeu, falou e fui.